Olha, o que essa loja tem de solução pra dentro da sua casa, você nem imagina. Sabe aquele cantinho perdido? Você olha e fala assim, puxa, tanta coisa espalhada pelo chão e sobra parede. Vamos aproveitar, gente, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Olha, tem prateleira curva, reta, com chanfro, sem chanfro, com lugar pra você colocar CD, com lugar pra você colocar computador, revisteiro, não falta absolutamente nada. Tem rack, até cama você vai encontrar aqui na casa da prateleira. Aí você fala, ah, mas eu vou comprar uma prateleira, depois eu tenho que sair atrás de parafuso, de bucho, nada. Você compra aqui também, eles vendem tudo, gente, até equipe de instalação eles têm pra te indicar, tá? E olha, grandes ideias, por exemplo, essa mesa flexível, pra você que precisa de espaço, dobrou, espaço totalmente aproveitável. Essa na medida de quanto? 47 por 80, apenas 3 de 19 reais, branca ou bege. Legal esse preço, vem andando, deixa eu te mostrar mais. Tem prateleira aqui que não acaba, né? E tudo com muita resistência, muita durabilidade. Qual é o outro exemplo que a gente vai mostrar, Sandra? A gente vai mostrar agora a nossa estante de biblioteca, tá? Pra o pessoal arrumar a casa no final do ano. Ah, e é tão bom, né? Você deixa os livros todos organizados. Olha, essa estante de biblioteca, ela tá saindo a quanto? A 3 de 105 reais, em mogno, cerejeira ou marfim. 3 de 105 reais, gostou? Em várias madeiras. Tem, olha, pro quarto do bebê, pro quarto do seu filho, prateleiras de polipropileno, são coloridas, então deixa aquela coisa bem alegre. Tá saindo quanto? Apenas 15 reais, branca, preta ou vermelha. Gostou? Vem pra casa da prateleira, de segunda a sábado ela tá te esperando. Das 8 da manhã até às 7 da noite. No domingo, todas, são 8 lojas, das 10 da manhã até às 5. Não vou te passar os 8 endereços, mas alguns exemplos. Avenida Paz de Barros, 2.824. Avenida Ibirapuera, 3.392. Avenida Rebouças, 2.223. Pra saber a mais próxima, ligue para 853-9699. É a casa da prateleira, vem.